E aí, queridos, tudo bom? Mais um dia, ontem, começamos a mudança para a nossa casinha, para o nosso cantinho. E, ai, gente, quem nunca lidou com mudança, pessoal, meu Deus do céu, é uma coisa desafiadora. Ontem, muitos mandaram mensagem para mim, assim, de felicitação pelo nosso cantinho. Eu agradeço imensamente pelo carinho, porque eu sei que vocês torcem de coração por mim. E eu torço por vocês, pelas conquistas de vocês. Não é à toa que eu abri as minhas redes sociais, que eram privadas, e eu abri ao público com o intuito de dar incentivo. Dá incentivo, dá incentivo para todo mundo conquistar aquilo que sonha. E eu estou conquistando uma coisa, assim, que eu não imaginei conquistar novamente. Muitos sabem que eu já fui casada, que eu me separei, eu morava com a minha mãe, e encontrei uma pessoa que, até esse exato momento, é maravilhosa. Faz três anos que estamos juntos e resolvemos realmente oficializar a nossa união e comprar algo para dividir. Dividir as contas, dividir as dívidas, as colheres, as escovas de dente, como todo mundo fala. E a gente agora está nesse dilema de puxar mudança. É claro que se eu tivesse rios, rios, rios de dinheiro, ai, gente, eu contratava uma empresa que desmontasse, organizasse, encaixotasse, levasse, montasse e organizasse tudo na casa nova. Mas, com a entrada, com as taxas, com a escritura... Gente, eu sou que nem vocês. Tudo é apertado, orçamento reduzido. A gente está fazendo como pode. E ainda bem que eu tenho amigos maravilhosos que... Um tem o Massaveiro, o outro tem o outro carro, e nós estamos puxando como dá. Mas isso é a vida. E eu vim só dizer para vocês que a saga está medonha, e compartilhando um pouquinho dessa saga medonha, que é fazer uma mudança. Porque eu sei que para muitos é uma coisa legal. E eu não vou dizer que não seja legal, mas eu quero compartilhar com vocês que, para mim, é complicado mudar. E eu vou explicar por quê. Eu sou uma pessoa, assim, um tanto... Como é que eu vou dizer? Um tanto metódica com as coisas que eu tenho. Eu gosto das coisas no lugar. Não que eu seja organizada. E longe disso. Mas eu não gosto de mudanças drásticas. Dentro de casa, eu tenho períodos. Períodos em que eu mudo as coisas. Mudo móveis de lugar para dar uma repaginada e por aí vai. Mas, assim, mudanças... Mudança, mudança mesmo de local, de casa, de tudo... Gente de Deus, me dá arrepios. Eu não sei por que eu sou assim. Eu não sei se tem mais pessoas que são assim. Mas me digam se vocês também são assim. Eu sou meia complicada para mudar de lugar. Mudar... Gente, as minhas energias balançam muito. Sabe? Balançam muito em relação a mudanças. Entendeu? Eu fico, assim, um pouco desestruturada. Eu já chorei. Eu já quase arranquei os meus cabelos. Gente, é complicado. Sabe? Eu posso até me mostrar uma pessoa forte, uma pessoa... Meu Deus, ela não se abala por nada. Gente, eu me abalo como vocês. Eu me abalo muito. E mudança, para mim, é uma coisa que me desestabiliza completamente. Real, sabe? Real mesmo. Mas, estou trabalhando isso desde quando deu tudo certo com a casa. Eu estou trabalhando realmente com isso. Trabalhando o meu emocional. Todo dia é um turbilhão de emoções. E é complicado. Me digam. Quem mais tem esse mesmo tipo de sentimento? Porque, povinho lindo, não é fácil. Não é fácil nós mudarmos. Não é fácil a gente mudar a chavinha na cabeça. Mas... Vale a pena. Tá? E eu vou mantendo vocês... Atualizados. Tá bom? Beijo.